Estamos de volta com o segundo bloco do seu programa Palavra Aberta. Agradecendo você telespectador que nos acompanha nos mais diferentes pontos da cidade. Um abraço para você que nos acompanha em qualquer parte do mundo pelo nosso endereço TV Assembleia.org. É a sua TV Assembleia também no satélite digital canal 16.1. Ora, nesta edição estamos aqui com o doutor Gilberto Ferreira. O nosso tema do dia, os bloqueadores de celulares nos presídios brasileiros. Doutor Gilberto, inclusive tem algumas pessoas que até se arriscam, arriscam a própria vida. Por exemplo, no caso, algumas mulheres transportando os celulares nas partes íntimas. Uma coisa realmente impressionante, né? Que coisa, né? Quer dizer, a questão é muito mais séria do que muita gente possa imaginar, né? Chegar ao ponto de arriscar a vida não é brincadeira. A questão, Bartolomeu, é que as autoridades, a meu sentir, ainda não deram atenção devida para a nossa situação carcerária. Quer dizer, de primeiro se tinha uma ideia de quando se prendia alguém, a polícia dizia tiramos mais um bandido de circulação. Só que essa pessoa que estava circulando, cometendo crimes aqui entre nós, vai agora praticá-los dentro dos presídios. Às vezes, mulheres levam dentro das suas partes íntimas celulares e a pessoa pergunta como consegue fazer isso, como se colocar um aparelho celular, como colocar droga dentro das suas partes íntimas ao ponto de não ser visto a olho nu. Então, lógico, isso aí é um comando que alguém recebe. Uma mulher recebe do marido, que é um traficante, que é marido dela, e diz, olha, eu preciso de um celular. Você traga o celular, ou então eu mando ele detonar amanhã. O que que ela faz? O que que ela faz? Ela faz tudo. Tudo, porque tudo que ela fizer é melhor do que morrer. Agora, compete as autoridades carcerárias a colocar as mãos no sistema de tecnologia que nós temos, para, através de um raio X, verificar isso, examinar. O que não pode é pegar as mulheres e ter que vistoriá-las nas suas partes íntimas a olho nu. A não ser que seja através de, com mulheres, mas com mulheres também comprometidas, com a dignidade da mulher, porque o fato de uma mulher ser esposa de um traficante, não quer dizer que ela tenha que sofrer todas as restrições que alguém possa impor a ela. Mas a questão é essa. O crime organizado aumentou. Aumentou por quê? Dentro dos presídios. Porque as autoridades se omitiram. Eles jogam lá, deixam lá, eles se acabam, eles morrem, eles se matam, só que eles se matam mais procurando uma sobrevivência. Lógico que tem um presídio, tem uma cela, que é para colocar três presos, tem 15. Os 15 presos se omitam, olha, aqui não dá para eles sobreviver. O que vamos fazer? Vamos matar fulano e fulano. Decide. E acabou. Aí a pessoa fica fora do presídio, perguntando, como que essas pessoas pegam e matam os próprios dentro dos presídios? Essa é uma situação, é essa aí. É uma imposição. O crime dentro dos presídios tem suas próprias leis. Eles têm sua própria ética. Como tem eles do fora, nas favelas, onde o tráfico de droga campeia, eles têm os tribunais deles. Lá, os bandidos também têm suas leis e têm os seus executores. E muitos deles são condenados à morte, a lei, sumariamente, sem ter nem direito de defesa. Essa é a grande questão. Então, recentemente, no Rio de Janeiro, quando uma garota lá foi sequestrada por criminosos, foram estupradas, violentadas, ela recorreu ao chefe do tráfico, da região onde ela consumia droga. E ele disse, o que você quer que eu faça? Aí ela disse, eu queria que você recobrasse o meu celular. Ele disse, posso recobrar o celular. Só isso, acabou. E outra oportunidade, anterior, ela já tinha reclamado dele. E ele tinha disse, você quer que eu mate o cidadão que ele estuprou, o preso frontal? Mandou, pegou, amarrou ele, já está aí. Você quer? Não, eu disse, não quero. Eles impõem as regras deles. Impõem as regras do crime em todos os lugares, inclusive dentro dos presídios. Porque, na realidade, a grande verdade é esta. Como você colocou, Bartolomeu. Para que uma legislação exigindo bloqueadores de celulares nos presídios, se já existe uma lei que proíbe a entrada de celulares nos presídios? Se essa lei não serve, para que então aprovar essa lei? Quer dizer, a lei não proíbe a entrada de celulares dentro dos presídios? De armas nos presídios? De drogas não proíbe tudo? O que vai entrar não tem que ser revistado? Tem. Por que então querer mais uma lei para bloquear os celulares dos presídios? Se é proibido entrar? Essa é a questão. Se é crime entrar? Isso demonstra a falência absoluta do sistema prisional brasileiro, que tem que ser olhado. As autoridades têm que olhar e saber que ali dentro, de cada presídio, tem um ser humano que tem um cérebro. E lá dentro, ele raciocina dentro das condições que lhe são importantes. Doutor Gilberto, eu fico imaginando qual é a relação dos presídios de outros países com essa questão voltada para o bloqueio da telefonia móvel dentro dos presídios? De repente, o Brasil poderia pegar um grande exemplo por aí. Será que outros países também enfrentam essas dificuldades? Quer dizer, é uma coisa assim extrema? E outros países também enfrentam essa dificuldade de fazer esse controle da entrada de celulares também nos presídios? Será que é uma questão mundial? É, eu acho que a administração pública carcerária do planeta, ela não é 100%. Tenho certeza porque são seres humanos que administram e eles têm as suas falhas. Agora, uma coisa é uma falha. Não há vistoria de um parente de um presidiário. Às vezes, pode deixar que ele, sem querer, adentrar com uma porção de droga. Outra coisa é o conluio. O conluio aí já é crime. Aí não é falibilidade humana. Aí já é crime. Aí já é crime. Quer dizer, o sistema carcerário do planeta está falido. Não é só no Brasil, não. Em todo o país, em todo o planeta. Quer dizer, o que já estão fazendo na Holanda, na Bélgica, estão fechando presídios. Porque a grande questão é essa. Não é pensar em construção de presídios. É pensar em educação. Educação. Quanto mais presídios, a perspectiva é de que teremos mais marginais para ser presos. Então, para combater a criminalidade, temos também que agir na educação. Agora, a questão no Brasil é que o cérebro humano não é trabalhado. Não há preocupação com o cérebro. Mas o cérebro humano, cada pivetezinho que você vê na rua, cada garoto que você vê na rua abandonado, tem um cérebro igual ao teu, igual a de um administrador público. Agora, resta trabalhar. Mas no Brasil, prefere um posto de petróleo ao cérebro humano. E o petróleo não resolve. O Rio de Janeiro, recentemente, banhava dinheiro, deslumbrava com dinheiro. E agora, contar? Foi um Estado que faliu. Foi preciso os demais Estados brasileiros dar um sacrifício para poder realizar a Olimpíada do Rio de Janeiro. Porque o Estado estava quebrado. A Venezuela tem postos e mais postos de petróleo. Como é que está a miséria lá? Os países da região dos árabes, como é que estão ali? Porto, petróleo. E como é que estão vivendo a miséria? As guerras? Como é que estão morrendo? Como é que estão fugindo? Essa é a questão. Não podemos, o Estado não pode focar uma questão só olhando para o foco. Tem que olhar a questão de uma forma multidisciplinar. Tendo todos os viés de combate à coisa. Porque, olha, Bartola, meu, a criminalidade aumenta. Ora, o Brasil, na última estatística que foi feita, constata que o Brasil matou em 2014, foi a última estatística que houve, 58.559 pessoas. 58.559 pessoas. É a criminalidade. Como é que se mata tanto desse jeito? Como é que um país, como é que uma sociedade pode suportar um cidadão abrir a porta e olhar e ver os cadáveres nas calçadas, como ocorre no Rio de Janeiro? E todo mundo de braços cruzados? Ou nós estamos anestesiados com a violência? O homem se sabe que o homem, ele tem o bem dentro dele. Ele tem a razão. E ele tem o lado animal. É preciso trabalhar o bem, a razão, para que esse lado animal dele não supere. Porque se deixar esse lado animal crescer, e um presídio é um local bom para crescer o lado animal, o lado perigoso do homem, é preciso que nós peguemos nossas crianças, nossos jovens, e levemos para a escola, para trabalhar a razão, para trabalhar o lado bom, para que ele seja um cidadão capaz de conviver em qualquer sistema de sociedade, como vivem todos. A gente olha, a gente fica assim, espantado. Quando se cumprimenta uma pessoa educada, e quando você está diante de um marginal, você vê a diferença. Como é? Nasceram todos iguais, e por que ficaram diferentes? Por que Qualcapone foi o maior assassino das Américas? E por que o Papa é o santo? Não nasceram todos iguais? O que foi a diferença? O que falhou aí, para um e que teve para o outro? Essa é a questão. É preciso revermos os nossos conceitos. É preciso rever a situação. Zenúbio, a humanidade, é preciso de pessoas que dêem lições. Hoje nós temos um sistema de saúde pública falido, por exemplo, e que as pessoas morrem nas filas, nos hospitais. As pessoas marcam a consulta, só tem que com seis meses, dois anos. É preciso que voltemos à nossa memória. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, a saúde era privada. Cada qual usava a lei de município, cada qual município. E Jesus começou a ir aos leprosários, começou a praticar a saúde pública. E aí foi que o Estado chegou ao ponto de também ter o seu sistema único de saúde, mas é preciso aprimorar tanto a saúde física como a saúde mental. Ok, então, doutor Gilberto Ferreira, nós fizemos a nossa parte, levando, portanto, para você, telespectador, um assunto tão importante. Vamos aguardar, então, que as autoridades possam, de repente, coibir este verdadeiro abuso que acontece nos presídios brasileiros. Tem muita gente que prega, inclusive, a construção de presídios, digamos aí, na Amazônia, em áreas bastante isoladas, como sendo uma saída para resolver esse problema. Quer dizer, isso aí é uma saída extrema e tem muita gente que prega isso. Doutor Gilberto, nós estamos finalizando, então, mais uma edição do seu programa. Palavra aberta. Mas, rapidamente, você tem mais algo só para finalizar aí? Eu acho que é preciso o homem conhecer mais o homem, né? O administrador público, o homem público, ele tem que conhecer mais o homem. Ele tem que amar mais o homem. Ele tem que ver o administrador público, ele tem que ver, por exemplo, um soldado da polícia militar, por exemplo. Ele tem que entender que ele é um funcionário público, que ele está sendo pago pela sociedade. E quando ele não pode meter na cabeça dele que, de um lado, é a polícia e, do outro lado, todo mundo é suspeito à sociedade. Não. Nem todos são suspeitos. Até porque a nossa Carta Constitucional adota o princípio da presunção da inocência. Se um juiz presume, e se a Constituição presume que todos são inocentes, por que um policial não vai presumir que todos são inocentes? Ele vai imaginar que todos são culpados. Ok, então. Fica o questionamento do doutor Gilberto Ferreira. Até o nosso próximo programa, doutor Gilberto. Se Deus quiser. Exatamente. Um abração aqui. Um abraço. Tudo de bom. Muito obrigado pela participação excelente aqui no programa Palavra Aberta. Olha, e por aqui nós estamos finalizando mais uma edição do seu Palavra Aberta. A gente se encontra. Até a próxima. Tchau. Tchau.